Galo, 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 galo Meu nome é Nadine Dias, tenho 22 anos, sou centroavante e vim de Recife, Pernambuco. Passei por alguns clubes do Nordeste como esporte, náutico, joguei pelo Santa Cruz, Vitória das Tabocas e hoje eu estou aqui no Galo. Eu estou chegando agora, mas a estrutura aqui é muito boa, pessoal muito profissional, tem academia, o campo, excelente. Conheço alguns de jogar contra, nunca joguei a favor com nenhuma daqui, mas pessoal super gente boa, estão me tratando muito bem. A expectativa é fazer um bom brasileiro, classificar para subir, deixar o galo na 1, que é onde ele deve ficar. E trabalhar bem também para poder manter o título com o galo estadual. Que vocês continuem seguindo a gente, nos apoiando, que a gente vai dar várias alegrias para vocês, galera. Valeu!